Eu sou Neurane e eu sou moradora do Pontal do Araguaia, estou estudando na instituição do IEF Goiano, tenho 54 anos. Eu sou Viviane, IEF Goiano e agora estou na universidade, que é muito importante para mim. Eu sou Nureli, também faço parte do IEF Goiano, estou nessa facada pela pedagogia. De qualidade. Nós temos ainda o David, que faz parte do nosso grupo e eu creio que por motivo de força maior ele não esteve aqui, não está agora, mas ele é uma das pessoas que teve mais contato com você, Benedita aí, para que esse momento acontecesse. Meu nome é Carla, sou maquiadora, desertora do curso de direito no oitavo período, por amor à pedagogia, graças ao meu filho que me trouxe para esse caminho. Então vamos começar, eu gostaria que a senhora falasse seu nome, sua formação. Meu nome é Benedita, tenho 60 anos, 30 anos de trabalho no estado, na área pedagógica, são 25 anos só na educação especial, né? E 5 anos na gestão, e hoje estou aqui no Filho do Meio, tenho 31 anos de estado. Benedita, eu percebo que com isso, toda a introdução que você fez, você já recebeu para nós uma pergunta, que é como que você lida com os desafios da coordenação pedagógica hoje no mundo contemporâneo. Então, assim, já agradecemos nessa sua introdução e vamos lançando, né, para águas mais profundas. Fala um pouquinho mais dos desafios que você enfrenta aqui hoje na escola. São vários desafios. Primeiro, a família, a participação da família na escola, família e escola. Hoje você vê que é muito difícil, não por falta de interesse dos pais, mas a maioria por falta de tempo. Os pais hoje têm que trabalhar para manter a família e deixa o filho em segundo plano, porque ali, quando é só a mãe, ela tem que ser mãe e pai. Quando é pai, tem que ser pai. Eu canso de pegar colegas aqui e procurar alunos, saber por que ele está faltando e por que as dificuldades da aprendizagem. Porque hoje, se você não cuidar desses alunos com essas dificuldades, eles desistam, eles saem. Por quê? E como você falou, né, que você trabalha com profissionais e aí também dessas dificuldades, nós também queremos saber como é que você atua, assim, diretamente na formação do PPP. Então, a escola, ela já funciona, né, que ele é a nossa amiga aqui na escola, né, o PPP. Então, nós temos que trabalhar em cima do PPP. A gente começa a fazer os projetos no atendimento dos nossos alunos. Gestão, né, que eu percebi que a senhora tem uma vivência muito grande na área da educação com quem estava ministrando, mas como gestor, como que funciona esse processo para criar uma gestão mais democrática, né, com tantas pessoas trabalhando dentro do mesmo espaço? A gestão, ela tem que ser imparcial, amiga dos profissionais, porque aqui eu sou amigo todo mundo. Desenvolvido aqui é um trabalho de coleguismo mesmo, de profissional, de família, de família. Sempre tenta entender o problema do profissional. Finalizando o nosso momento, nós queremos que você aproveite também esse espaço, essa oportunidade para deixar a sua mensagem. Uma das coisas desagradáveis que acontecem na coordenação é quando você não consegue executar o projeto, finalizar ele com sucesso. Mas quando você pega uma equipe boa, eu vou usar a equipe do filho e do filho, sim. Você só tem sucesso. A mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, coragem, persistência, amor, carinho, dedicação em tudo que vocês vão fazer, não só pela educação, pela própria família. Se eu sempre preparar bem a família, você tem algum aluno na escola. É, 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 é. Vamos? Obrigada. Obrigada.